Já vou! Ah, Otávio, que bom que você veio. Por favor, entra. Não pensava em passar pra te visitar, mas como seu estúdio fica tão perto do meu trabalho, eu arrisquei. Senta aí, por favor. Como é que tá indo? Tô indo bem, obrigado. Mas no trabalho, nada bem, porque não nasci pra trabalhar em escritório. Por enquanto, fica muito difícil que me deixem voar outra vez. E com quem está deixando o seu sobrinho? Ah, graças a Deus eu tive a sorte de encontrar uma senhora que leva ele na creche e fica com ele até eu chegar. Ah, mas que sorte. O chato é trabalhar num lugar onde não te agrada. Quando deixou de voar? Por quê? Ah, é uma história longa de contar, mas vou tentar torná-la curta. Olha, eu voava da capital pra Ilha Dourada, duas vezes por semana. Ah, que legal. É um lugar parecido. É, eu sei. É cheio de mulheres. Como você disse. E lá eu conheci a filha do governador, como antes te contei. Ela se apaixonou por mim sem eu fazer nada pra isso. Ah, amigo, você é um sortudo, mas vai ver que o melhor foi não ter caído nas redes dela. Assim eu considero. O caso é que quando se sentiu desprezada, convenceu o pai dela de me expulsarem da ilha e me tirarem a licença de piloto. Bom, você sabe o que são as influências dessa gente. Sei, sei, claro. Deve ter saudade de pilotar um avião. Muita, muita saudade. Faz parte da minha vida, do meu ser. E me custou muito o trabalho voltar a conseguir minha licença. Mas já consegui. Que bom. Antes estava falando de influências e... Aqui eu tenho. Hã? E exatamente com alguém que você precisa. Tá aí, o que quer dizer? Que eu posso te conseguir uma vaga de piloto numa linha executiva. Tanto eu como os meus pais, bom, nós temos a possibilidade de conseguir. Por isso, amigo, conte com isso. Saúde. Saúde. Minha primeira viagem para os Estados Unidos pilotando novamente um avião depois de tanto tempo. Não posso me queixar. Graças ao Afonso, eu não tenho outra preocupação se não encontrar a Maricruz, nos casarmos, vivermos felizes e criarmos nossos dois filhos. Claro, porque o Miguelzinho será outro filho para nós dois. Tenho certeza que ela vai dar a ele toda a sua ternura de mulher. Porque ela também foi órfã. Mas onde deve estar? Como encontrá-la? Quando eu liguei para a fazenda para saber do meu filho, a Ofélia disse que não voltaram a saber nada da Maricruz. Que não se comunicou para nada. Onde estarão ela e minha filha? Sorte, piloto. Minha Maricruz adorada. Agora que já tenho um bom trabalho, eu vou mover mar, céu e terra até te encontrar. Vou pagar detetives que me ajudem a estar com você. Eu preciso de você e da minha Lupita. Como eu gostaria de ter vocês junto comigo para sempre. Amémonos de novo como antes Robémonos de novo como antes Robémonos la luna en este instante Y ahora dígate Oh, 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 oh E aí